Você magoou meu coração Não vou acreditar, não vou me entregar, tenho medo Os sonhos desfeitos, o homem perfeito Que eu pensava, que esperava pra viver Se foi perdão para que seja tudo assim Você não pensou antes de me perder Não vou esquecer o que você fez Hoje eu quero ficar só Pra não ter que sofrer mais uma vez Quando você me deixar Se te amo ou te odeio O que sinto eu já nem sei Mas você foi responsável pelo quanto eu chorei Hoje eu quero ficar só Eu não quero mais chorar por esse amor Não, não, não vou chorar de amor DJ Breno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Você magoou meu coração E ainda não consigo entender Por que você não sai de mim Eu quero te esquecer E agora você vem me dizer Que amanhã foi tudo sem pensar Não vou acreditar, não vou me entregar, tenho medo Os sonhos desfeitos, o homem perfeito Que eu pensava, esperava pra viver Se foi perdão para que seja tudo assim Você não pensou antes de me perder Não vou esquecer o que você fez Hoje eu quero ficar só Pra não ter que sofrer mais uma vez Quando você me deixar Se te amo ou te odeio O que sinto eu já nem sei Mas você foi responsável pelo quanto eu chorei Hoje eu quero ficar só Eu não quero mais chorar por esse amor Não, não, não vou chorar de amor Não posso negar que eu fui feliz Mas não sou suficiente pra esse amor seguir Chegou a sua vez de chorar por mim Vou esquecer que eu te amei Não vou esquecer o que você fez Hoje eu quero ficar só Pra não ter que sofrer mais uma vez Quando você me deixar Se te amo ou te odeio O que eu sinto eu já nem sei Mas você foi responsável pelo quanto eu chorei Hoje eu quero ficar só Eu não quero mais chorar por esse amor Não, não, não vou chorar de amor Eu não vou chorar de amor Não, não, não vou chorar de amor